Fala galera, nato na hora, beleza? Vamos nessa aí O modo já tá quente Falar um pouco do guidão ox Agora parece uma moto né mano Aquele guidãozinho fino lá, meu Deus Rapaziada Compensa ou não compensa colocar o guidão ox Compraram ou não? Eis o vídeo de hoje Lógico, eu tô falando minhas primeiras impressões Certo? Eu não uso o guidão há anos ou meses Hoje é meu primeiro dia com o guidão Certo? Andei a moto de manhã e peguei agora de tarde Meu pai tava Tava andando com ela E é o seguinte Não só eu como Como Mas duas pessoas andaram nela Inclusive meu pai Falou bem do guidão Gostaram Gostaram pra caramba do guidão Primeiro Primeira coisa que você sente Alto O guidão é alto pra caralho O guidão é muito alto rapaziada E aí outra Além de alto Ele é confortável pra caramba A posição muda completamente A posição fica outra coisa Muito bom E eu curti demais Ficou melhor Pra fazer curva Nossa Bem melhor mesmo Tá ligado? Tipo Você fica Sei lá O outro Você fica muito Muito embaixo Não sei Mano Que aquele guidão Aquela praga tem Mas é um guidão Muito cansativo Aqui parece que o XJ Ficou mais maleável Tá ligado? Tá uma moto Querendo sair a frente Muitos vídeos Você vai ver o XJ Passando na lateral Aqui Por quê? Caso o eliminador de rabeta Ele pega na roda Você viu ali? De primeira Querendo sair de frente Shimano A roda sai Sai do chão Volta Sai e volta Então Peço que você já tava falando O guidão fica mais alto Fica mais maleável Sei lá o que Que essa praga tem E eu vou fazer um vídeo Também como instalar o guidão Porque não é fácil Certo? Apesar de eu Fui na mecânica E tudo A gente A gente Tá ligado? Como posso falar? A gente quebrou a cabeça Pra caramba Pra colocar esse guidão Porque não é simples Os cabos Os cabos É tudo curto Da XJ Então tem que fazer Algumas adaptação Tem que fazer Algumas adaptação Mas isso fica Pra outro vídeo Não vou entrar Muito em questão Disso Tô entrando em questão Aqui no guidão Ah Quantos custa esse guidão? Pra não ficar Pra não ficar Tipo assim Não falar bosta 300 Eu na verdade Paguei 280 Paguei 280 pelo mercado livre Paguei 280 pelo mercado livre Com frete e tudo Certo? Mas hoje se você for Mas hoje se você for procurar Pra comprar em loja Uma coisa assim Você vai pagar 300 Para assinar o guidão Para assinar o guidão Foi na faixa de 80 Ah Renato Mas é caro Para assinar o guidão É Primeiro Eu escolhi uma loja Uma mecânica Que se preocupa Com isso aqui Rapaziada Com isso aqui Com a estética Da moto Que tem mecânico Que não tá nem aí Risca a sua moto Um guidãozinho Você vai pagar 30 reais Para colocar Volta com um tanque Riscado Um tanque amassado Um painel riscado E eles nunca assumem o erro E pra arrumar isso aí Nossa Sai caro Então eu preferi Pagar caro Para ter um serviço De qualidade E tive Tá de parabéns A Racing Point Que instalou pra mim Não tem marca nenhuma O cara usou plástico Usou Usou um monte de coisa Só pra não pegar no guidão Então Tá de parabéns Então rapaziada Eu curti pra carai Tô procurando a casa De um inscrito aqui Ele falou pra mim Dá um salve lá Nem lembro mais onde era Acho que é na rua de trás Então rapaziada Eu curti pra caralho O guidão Eu já falei Quem andou também curtiu Ele fica alto pra pega Fica mais maleável Tá ligado Bom pra caramba O que guidão é esse? É o oxe Fatbar Fatbar Fat de grande Tá ligado? Fatbar E sei lá Isso aí mesmo E ficou bom pra caralho Eu curti O importante é você instalar as coisas E ver o que era mesmo Tá ligado? Ver o que você achava que era E foi exatamente o que eu achei Não é só estética rapaziada É conforto É resistência É o guidão mais resistente Certo? É o guidão muito mais resistente Acho que é aqui Bateu? Bateu? E aí? Bom Cadê o Lucas? Lucas tá aí? Não Ele saiu Puts Eu vim que vê ele Falou É eu mesmo Ele é meu primo Ele é meu primo Falou Falou Criançada curte Tadinho Até perdi o rumo aqui Olha a escola que eu estudei Quem diria Quem diria hein Renatão Vamos lá pro cafezal lá Fazer uns barulhos lá Onde você é o que escapou seu pé? Não Sério? Sério? Então rapaziada É o seguinte Valeu aí Vou ver o que aconteceu aqui com a minha namorada Acho que ela se machucou É isso rapaz E aí? O que é esse rapaziada? É isso que eu comprei Eu comprei Eu curti Certo? E vamos ver agora aos longos do tempo Né? Vou ver ao longo do tempo agora Mas eu, primeira impressão Sim, compensa sim, velho Top, o avô tá top Beleza, rapaziada? Valeu aí, esse é o vídeo Então tá O que que eu posso falar? Tá top É nóis, até o próximo vídeo Não esquece daquele meu like, hein